A jogada é com o Nininho, bom passe no meio, Edson Citta, aí a penetração de Edson Citta, arriscou, bateu pra fora. Foi boa a chegada do Santa, finalização de Edson Citta pra fora. Globo, a gente se liga em você. Itaú, feito pra você no Mundo Digital. Mais atrás, João Paulo, ainda o Santa, vai arriscar de longe, espalma Luciano. Faz a defesa de segurança, joga pro lado. O lance é do Santa, 0x0, mais uma vez o chute. Bancada de João Paulo. É a defesa segura do goleiro Luciano. Estava esperto aí no lance, o goleiro do Salgueiro. Ainda Thiago Costa, ou jogou pra dentro da grande área. Ranieri, de longe, Edson Citta! Tiro de meta pro Salgueiro, o Santa tá arriscando da intermediária, hein? Já tentou o João Paulo, agora Edson Citta, foi a segunda do camisa 5 do Santa. Veja aí que bela imagem. Aí o chute, tava no lance pra conferir o goleiro do Salgueiro. Bruninho, arrumou o espaço, aí o toque de Betinho. Bruninho entrou de frente, tocou pra Emerson Santos. Luciano faz a defesa. Aí o Santa, João Paulo, foi travado ali por Rodolfo Potiguar. E boa chance teve o Santos. Olha aí de novo, todo o desenho da jogada. Bruninho, Betinho devolve de primeira. É, ele quis tocar pra trás mesmo, né? Fazer o passe, Emerson bateu e Luciano consegue fazer a defesa. O detalhe dessa jogada, Rembrandt, o domínio. Se você dá de primeira, você ganha velocidade no lance. Ele dominou, deu tempo pro Luciano chegar. 62% de posse de bola do Santa contra 38% do Salgueiro. Bola na área, o desvio de cabeça. Tiro de meta, aponta Emerson Sobral. Mais um gol, mais um gol numa final de campeonato. Estadual, quarto gol do Bahia. É que Anderson aqui no bateu no canto! Gol! É do Santa! 24 do segundo tempo, Anderson Maquino! Acertou esse chute. Tabelou com o João Paulo. Limpou a jogada na frente de Rodolfo Potiguar e bateu no cantinho. Gol! Não deu pra Luciano. O Santa sai na frente. Faz o primeiro gol no campeonato pernambucano em cima do Salgueiro. No quarto jogo, o Santa faz o primeiro nesse duelo com o Salgueiro. Anderson aqui no terceiro gol dele no campeonato pernambucano. Tava mostrando dificuldade. Tava com dificuldade pra dominar, pra finalizar. Sentindo o ritmo do jogo, voltando de lesão. Ganhou essa chance e acertou esse chute, Chiquinho! Camarão, acabamos de falar, acabei de comentar. O João Paulo é um jogador muito importante nesse processo de criação do Santa. Na primeira jogada, ele conseguiu deixar o Aquino em condições de finalizar. O Aquino perdeu o lance. Nessa jogada, a participação dos dois cabelou. O Aquino foi muito feliz na finalização. Não deixa o Santa na vantagem. Escanteio cobrado. João Paulo, bola viaja. Toque de cabeça ali pro meio. O alemão arrumou pra trás. Linhinho. Limpou bem o lance e bateu pra fora! Finalização de pé direito. Saiu à direita do gol de Luciano.